15 de outubro, dia dos professores, um dos profissionais mais importantes para a nossa sociedade, pois sem um professor não haveria médicos, advogados e engenheiros, entre outros profissionais, pois quem ensinaria? Medicina, Direito, Engenharia, em minha opinião, eles são os verdadeiros guerreiros, enfrentar tudo o que eles enfrentam não é fácil, além disso são muitos desvalorizados, agradeço a todos os professores que fizeram e fazem parte da nossa história, de quem sou, então vocês merecem cedir a sua homenagem, feliz dia dos professores, enfim, se cheguei até aqui, foi graças a muitos puxões de orelha, muita pegação no meu bem, esses profissionais contribuíram para o nosso futuro, graças a vocês se tornaremos pessoas melhores, obrigado por serem nossos professores, venho agradecer nossos ProTech, Josué, Jaqueline e Márcia, nossa direção, principalmente todos os professores, a todos os que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos ensina e nos ensinamos. Uma troca de aprendizagem, professor, vocês podem ter certeza, uma coisa que cada um de nós admiramos vocês, se espelha em cada um de vocês, independente de matéria que você ensina, nós alunos gostamos de sua personalidade, nós também valorizamos o tempo que estamos conosco. Quero deixar meus parabéns para nossos professores aposentados, como a Sandra Paixão e a Mônica, obrigado por serem nossos professores, agradeço especialmente os professores, Ro, São Paulo, Raquela, Eli, Gabriel e Josué, professora Camila, Silvia, Carina, Vera, Alessandra, Maria Silva, Natália, Flávia, Sueli, a Larissa, a Yara e o Gandin. Obrigada por serem nossos professores. Música Música